E aí, folks! Beleza? Estamos em Faro, no Algarve, sul de Portugal. Vamos curtir a cidade. Dizem que o nome Faro foi por causa de um farol que tem aqui. E aí, folks! E aí, folks! Seria um cliché, né? Tirar uma foto aqui no momento de Faro. E aí, folks! 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 Nós pegamos um trem, que eles chamam de comboio. Pagamos 21,60 euros. E aí, folks! 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 Quase todos os estabelecimentos não aceitam multibanco, que é o cartão de crédito, né? Quase todos os estabelecimentos não aceitam cartão de crédito. É só no dinheiro. Isso... Não é bom. Vamos por aqui. E pra você ir pra praia, você tem que ir pra quarteira, albufeira, esses lugares assim. E aí, folks! 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 E aí, folks!